Leitura do Perfeito Isaías Leitura do Perfeito Isaías Reagirão aos seus troços do passado Restaurarão as cidades destruídas Os escombros de muitas gerações Virão os estrangeiros para bastentar os vossos lábios Gente de fora vos servirá os lavadores e vimenteiros E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor Inumiar-nos ministros do nosso Deus Alimentar-nos-ei com as riquezas das nações Revestir-nos-ei da sua magnificência Visto que tiveram vergonha dobrada E receberam em partida o próbrios e escados Receberão da sua terra de procuração E abusarão da eterna alegria Porque eu, Senhor, amo a justiça Detesto o fruto das rapinas Por isso, dá-lhes-ei fielmente a sua recompensa E farei com eles uma aliança interna A sua descendência será glorificada entre as nações E a sua prosperidade entre os pobres Todos os que virem reconhecerão Que são a linhagem abençoada pelo Senhor Palavras Graças a Deus O Senhor, que é a glória Lord, send out your spirit And renew the face of the earth Amém. 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 Tyeah. Amém. Amém. Jesus disse his disciples, Se você me abençoe, e você me abençoe a commandos que eu lhe darei, eu lhe asko de você, e eu lhe darei outra palavra, para estar com você sempre, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que o mundo não aceita, não reconhece ele, mas você pode reconhecer ele, porque ele permanece em você, e vai estar com ele. E este é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus dizia aos seus discípulos, Se me abartes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará todo o consoador, para estar sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco, e está em vós. Palavra da Salvação. Amém. Podem sentar-se. O Espírito de Deus, It is a pleasure to welcome you once again to our parish. This is the second time since I was appointed Administrator of St. Elf, this wonderful parish in Cambridge. Two years ago, we started the confirmation program within the context of the youth ministry, according according to the new guidelines from the Archdiocese. We have, as you've mentioned, John Thompson, and I think it is just fair to mention him today. And after two years, this is our confirmation class. And from the work started by John Thompson, continued by Father Ben Doolan, with the assistance from a wonderful group of our parishioners, I present to you the confirmation class of 1982 of this parish of St. Anthony, about a film that they are well, let me see it this way. Peace, though.